Oi gente, tudo bem? O Super Recomendo está de volta na sua casa e eu, óbvio, olho meu visual de férias aqui nesse lugar paradisíaco maravilhoso. Eu deixei gravado aqui para vocês os melhores entrevistas VIP. A primeira entrevista VIP deste sábado é com o casal Nanda e Xane. Vamos conversar também com ele, especialista em reprodução humana, Dr. Jorge Caldas.